Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Desapaixonados pela Fotografia. Bom dia, terceiro dia aqui em Caxambu, hoje nós vamos aqui, vizinha cidade aqui que fica a seis quilômetros, é Baipendi, é uma cidade que tem muita cachoeira e a gente vai visitar algumas delas e vocês vão junto com a gente, vamos lá. Come on! Vamos subir o drone aqui, na zona rural aqui. Perto do bairro de Piracicaba, não é Piracicaba, é o bairro de Piracicaba, só que eu sou de Piracicaba, eu sou da cidade de Piracicaba em São Paulo. Muito bem, como é que é o nome do senhor mesmo? O nome é Joaquim Pinto. É, o senhor Joaquim, o senhor Joaquim Pinto estava contando pra gente que ele mora descendo aqui, né, aqui, tem que andar um pouquinho aí, ele mora descendo aqui, ele pegou uma carona com o senhor aí que estava com o filho e... quantos filhos? Doze filhos. Doze filhos, oito netos, não é isso? Dezoito netos. Dezoito netos? E dois bisnetos. E dois bisnetos. Eu estava contando que há uns cinco anos atrás tem uma parada cardíaca, o vizinho aqui de cima ajudou a levar ele pro hospital, né, deram um choquezinho no senhor. E aí tá aqui mais cinco anos vivo, forte aqui, andando pra todo lado. É, graças a Deus. Parabéns, que Deus ajude o senhor, viu? Sim. Chegamos na Cachoeira Itaúna, um lugar que já tem restaurante, bem estruturado aqui, e a gente vai descer o carro, a cachoeira tá mais pra baixo aqui, tá naquela parte de baixo lá. Eu pensei que fosse aqui pra estacionar aqui em cima, parei o carro aqui, perto do restaurante, mas vamos tomar uma cervejinha agora, já são quase meio dia. O pessoal tá alto aí, pra fotografar não tá muito legal, mas estamos passeando, não é isso, Doris? Sim, com certeza, é um lugar muito bonito. Gostou? Adorei o lugar. Bacana, né? E aí tá aqui. O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. 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 Saímos da Cachoeira Itaúna, estamos seguindo até a Cachoeira da Juju, que é um lugar que diz que é muito bonito. Estamos na zona rural aqui, nas montanhas aqui, maravilhoso. Se um dia você pensar em vir aqui na Cachoeira da Juju, venha com um carro bom 4x4, porque senão você não vai chegar, tá? O lugar aqui é ruim, poinha ruim nisso. Cheio de pedra, de subida. Peraí que agora eu tenho que olhar aqui que eu tenho um buraco muito grande na frente. Bom pessoal, a gente está perdido aqui na Serra, já pegamos os perrenhos para subir aqui. Barbaridade, não é qualquer um que chega aqui não. Quando você vier aqui tem que pegar o 4x4 seu? Sim, Michael. Michael. Michael, qual o seu telefone, Michael? 988-56-6396. Kombi Home Camping no Instagram. Mas você não colocou o código. 35, Sul de Minas. Então repete. 35, 988-56-6396. É isso aí, Michael. E você é o? Ele é o meu guia. Eu sabia, Michael. Eu quero saber. Rodrigo de São Paulo. Rodrigo de São Paulo também está passeando aqui com o nosso guia aqui. Nosso não, né? Agora eu sou seu. E a gente passou reto aqui, não sabia se estava indo certo. E a gente viu o carro dele parado e resolvi procurar ele aqui embaixo. No meio do mato. E tem uma cachoeira, como é que chama a cachoeira? Coimbra. A cachoeira do Coimbra é muito bonita aqui, que dá para ver daqui de cima. Vem cá, vou falar o nome das cachoeiras para o senhor apresentar para todo mundo. Olha, gente. Essa maior aqui é a cachoeira do Cavalo Baio, a grandona. Ah, tá. A do lado direito, chamado de JJ. As menorzinhas aqui... Olha, tem mais aqui embaixo. Tem o Índio, o Canudo, a Liberdade. Nossa. Então, e ali é o córrego do Medoso. A de cima é o mesmo lá de baixo. Exatamente. Cachoeira do Canjica ou Cavalo Baio. É um cânion, viu gente? Muito lindo. Tchau. 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 E a gente está levando ele. Então é isso aí.